Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, que é importantíssimo para o nosso canal, Adriano Araújo, tá certo? Bom galera, infelizmente acaba de falecer grande cantor, de grande sucesso, triste notícia que acaba de nos chegar agora, tá certo? Todo inscrito ao canal Luto News e ao portal G1 que trouxe essa notícia bastante triste, em que infelizmente se vai grande cantor, tá certo? Vamos ver aqui a nossa transmissão ao vivo para todo o Brasil e o mundo, se inscreva, deixe seu like que é importantíssimo para o nosso canal, Adriano Araújo, que estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo trazendo essa triste notícia, em que infelizmente se vai grande cantor de sucesso, 15 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho, 24 pessoas chegando agora, vá deixando seu like para fortalecer o nosso canal Adriano Araújo e deixe mensagem de apoio para os familiares e fãs desse grande cantor, que infelizmente deixe mensagem de pêsame também para esse grande cantor, vivendo com a dona Cida Costureira, boa noite, boa noite minha querida, 35 pessoas chegando agora, é Nair Helena, boa noite Adriano, boa noite, boa noite a todos que estão chegando agora, 40 pessoas, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá certo? Tá bom? Com muito amor e carinho, tá certo? 42 pessoas chegando agora, 42, é Jacidalva, Holanda, boa noite, boa noite Jacidalva, muito boa noite a todos vocês que estão chegando agora, tá certo? 42 pessoas, 45 pessoas chegando agora, tá bom? Notícia bastante triste que acaba de nos chegar agora, se vai, grande cantor, triste notícia, agora que acaba de nos chegar agora, tá certo? Infelizmente, ele sofreu um AVC, um derrame cerebral, um AVC, e veio a falecer aos 72 anos de idade o cantor gospel Luiz Estambinelli, né? Muito triste essa notícia que acaba de nos chegar agora. Lucimar Pitol, boa noite Adriano, boa noite, boa noite a todos que estão chegando agora, tá certo? 139 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho, 139, tá bom? Estamos ao vivo agora para todo o Brasil e o mundo, trazendo essa triste notícia em que felizmente se vai, grande cantor, depois que ele sofreu um AVC, não resistiu, e veio a falecer aos 72 anos de idade o cantor Luiz Estambinelli, grande cantor. É, vivendo com a dona Cida, meu filho chama Adriano, é um prazer, é um prazer vivendo com a dona Cida Costureira, muito obrigado pelo carinho, tá certo galera? Infelizmente essa triste notícia que acaba de nos chegar agora, tá certo? 28 pessoas, 14 likes, vai deixando seu like para fortalecer o nosso canal, Adriano Araújo, sempre trazendo as melhores informações aqui para vocês, com muito amor e carinho, trazendo essa triste notícia. infelizmente se vai, grande cantor, de grande sucesso, cantor gospel, Luiz Estambinelli, muito triste, essa notícia que acaba de nos chegar agora. Cida Gomes, boa noite Adriano, não conhecia mais Deus, conforte os familiares, amém querido, que Deus o conforte, o coração de todos os familiares e fãs desse grande cantor que infelizmente sofreu um AVC, não resistiu e veio a falecer, tá certo? Galera, se inscreva, dê seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários abaixo que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado. Valeu aquele abraço.